O maior e pior entrave que Guiné-Bissau tem. Se eu tenho ideias, é como a gente está falando, mas é competente. O maestro usa a força, o maestro tenta usar a força. E alguém que é competente usa a força. Se eu ponho na causa de força, ainda tenta usar a força, ainda tenta usar a arrogância. Se eu ponho na causa de um cusap, ele respondeu. Então pensa que eu vou me faltar no respito. Então ainda tenta antecipar para faltar o respito. Esse é o problema de gente incompetente. E se eu sou qualquer competente, não é nada. Ele quer que a merce esteja naquele lugar, onde está ele. Ele quer que a merce esteja do presidente da república. Se eu sou qualquer artemânia, se eu faço aqui, eu vou chegar lá. Mas se eu sou qualquer coisa, dá provas concretas de como é que tem capacidade de ser um presidente da república. Se eu sou qualquer pessoa na força, se eu sou qualquer coisa, que espancamentos, se eu sou qualquer coisa, que pudesse ser livre na boteira, que pudesse criticar. Mas você pensa agora como é o país, não é? E diz ele que eu vou criticar, não é? E custa de minha quintal. Se eu sou qualquer coisa. Se eu sou qualquer coisa, pessoalmente, não é demitir, não é? Não é? Diz na, para entrar, vai para a casa, povo. Diz de demitir, não é? Diz na. Mas não, eu senti lá. Eu senti lá. Eu fiquei lá contando coisas, contando passadas lá. O que eu pundi as coisas que estão passadas, não é? Eu vou saber, amigo, quem faz o quê? Tira foto com gente. Que ela já cresce maior currículum de competência. Que ela significa nada, de nada, de nada para ninguém. De facto, a gente se eu firmar o negócio de Cristiano Ronaldo, a gente tenta mais tirar foto com Cristiano Ronaldo. E que é Cristiano Ronaldo que ele me tira foto com ele. Para mim, de quê? Para mim é? A mim menos importante de Cristiano Ronaldo, publicamente. A mim menos importante. Portanto, gente, a mim que não vai tentar tirar foto com ele. A mim que não vai tentar tirar foto com ele. A mim que não vai estar na passada com ele, está Cristiano Ronaldo. Não é o contrário. Então, se eu sou qualquer vida, falo, não, ele faz o quê? Ele faz o quê? Estava lá, esteve aqui, esteve aqui. Que ela tudo significa nada. Que ela é nem indício de competência. Aliás, que ela é sinal de fraqueza de um pecador. Ainda por cima, ele está burrito que essa tortura, os raptos, os espancamentos, o que pode criticar, o que pode fazer o quê? E não espancar, é o que vem que é a cultura de que alguém faça qualquer coisa. Tem que estar espancado, tem que estar raptado, tem que estar torturado, desiderado, medo, papiá. Não me há, não me há, como é que está chamada? Como é que está chamada? Bacaribiai, que tem já indícios de tráfico, coisas de tráfico, de droga, fica em frente da justiça, rebentar mais lá, para fazer o quê? Para perseguir, perseguir, perseguir gente, perseguir governo. Se isso não facilita tudo para o governo que trabalha direito. E não facilita tudo para que o governo que trabalha. Aquele que não se arma, aquele que se faz, se arma para a campanha, para a eleição, que não é bem. Mas eu sei como o povo, povo, povo corre. Porque se isso não é puro, eu não entendo, eu não compro nada de política, eu não tenho nenhum tipo de competência. Estava aqui que não humilha o povo, que é bem, que não abre boca, e não humilha o povo. Pega homens grandes, pega jeans grandes, insulta eles, fala isso, que barriga, que é que aquele que é presidente de repú, pensa como aquele simpatia. Aquele que simpatia é nada que está fazendo. Ele está mostrando que é bom, que não vale nada, que serve a nada, que vale nada, que serve para nada, sinceramente. Bom, eu vou ver se ali que não acaba, vou lembrar, se isso ficou, e entrave pior, se vai para refletir um som, um som, vou entender como se isso ficou, e pior entrave que não tem. É a culpa, e...